Meu povo, minha gente, deve ter várias pessoas me assistindo aí, perguntando agora, às 6 horas e 15 minutos, o que danado Paulo Neto tá fazendo, dobrando feito tapioca, apresentando o Correio Verdade e apresentando o Cidade Alerta Paraíba. Eu vou explicar pra você. Eu tô só, na verdade, esquentando um pouco esse lugar pra chegada de um amigo, de uma pessoa com quem eu já trabalhei e que vai estrear na próxima segunda-feira, dia 27, aqui no Cidade Alerta Paraíba. Fábio Araújo, meu querido grandão, tá aqui. Essa foi a postagem de boas-vindas, que foi feita pela TV Correio, pelo Sistema Correio. Fábio Araújo, eu tive a satisfação já de apresentar um programa de rádio com o Fábio Araújo, das 6 às 8 da manhã, na emissora Co-irmã, aqui de uma empresa concorrente do Sistema Correio. É um cara fantástico, um talento inigualável. Passou um tempo no estado vizinho, em Pernambuco, e agora tá de volta a Paraíba, tá? E você deve estar se perguntando, cadê João Mar Brandão? João Mar Brandão continua na família Correio, João Mar Brandão continua conosco. Em breve, ele vai estar divulgando, anunciando, pra você que admira, assim como eu, o trabalho de João Mar Brandão, os novos desafios dele aqui na casa. Então, Fábio Araújo, segunda-feira, dia 27, a partir das 18 horas, de Pombal pro Mundo, no Cidade Alerta Paraíba, tá bom?